Bom, esse daqui é o jogo que eu jogava também, é um jogo que eu jogava bastante E aí galera, tudo bem? Aqui é o Felipe, GameHG2024 e estou aqui com o meu irmãozinho, o Tóquio Torbatento Ah tá, ah tá, é o homem, é o homem largado, vocês viram Pessoal, então, estamos aqui Nossa, cara, meu Deus, que susto Era para subir na minha casa Ai, meu Deus Ih, lugar cercado Pera aí, lugar cercado, hein Olê, olê Não, beleza, 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 agora vai, agora vai Meu Deus, que Ele anda com a animação mais bonita do Roblox Era a animação mais bem feita que eu já vi na minha vida Saiu Ele saiu E o peito saiu O povo riu O peito saiu O medo saiu E o noob riu E o medo saiu Sabe o que? Um subindo supera Ele só me tomou um bicho Que susto Ele, ele, ele tava, ele tava, ele tava, eu não subindo Mas ele acabou, ele brigando, né Cagão, 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 cagão Quem só pode ir, né? Não, menti, infelizmente, acho que eles foram iguais da escada Porque ele é um gato É o noob gato Você tá chamando ele de noob gato, galera, olha isso Você vai ouvir, você tá chamando ele de noob gato É, porque acho que os gatos não sabem se você guarda nem no pé É, o fiasco da árvore Ó, a diferença É o dele Que é um leão de gato Quem quer ganhar frigo com o que desce lá embaixo? Eu quero ganhar frigo com o que desce lá embaixo Eu quero O que é isso? Ele travou no lugar? E aí, tudo bem? Tudo bem? Eu não trago ele aqui em cima Eu vou levar ele aqui, ó Meu Deus Avisa pra ele E aí, tudo bem? E aí, ele vem atrás de mim Eu vou mandar um abraço Outra boca Moço, moço, moço Moci, moço Fonda na ar, budo Se quer me dar um abraço Ah, não, não Eu quero ganhar Meu Deus Não me mata, não Mano, mano Eu tô aqui Eu tô matando Pessoal, eu acho que ele não vai aparecer agora Pelo menos eu achava Porque ele tá ali, ó Noob, vem no nosso canal Entra no nosso canal Se inscreva no nosso canal Compartilha Quer ver que o Fê vai atrair ele pra cá Ele vai vir aqui E vai amassar nós dois Ele tá vindo Ele tá vindo atrás de mim Ele quer conversar Ah, ele quer aquela conversinha Ai, ai, ai Ele cai toda na bunda Calma, calma, calma Calma, calma Sai, 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 sai Não, ele tá aqui no laberinto O laberinto de madeira O laberinto de madeira Isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Ai, sai, sai Sai do meu pé Sai do meu pé Já foi Já foi Ai, meu Deus Pessoal, eu só sei levar susto desse bicho Porque eu já levei um susto Eu não tenho A saída mais, não encontro a escada É, caminha errado, pessoal Caminha errado Calma, eu vou convidar ele para o Arcade Olha, pessoal Aqui, jogando o Arcade 2024 Qualidade boa, hein Ah, sim, eu não sei Quanto qualidade do gráfico aqui Mas é muito bom Por ao menos uns 0 bits 0 bits Ou 0,0001 bits É muito bom Tem qualidade Aviso a todos que é muito bom Ele não está aqui Tá bom Por ao menos isso Porque se eu tivesse, a gente se ia ferrado Ah, jogando o Arcade, rapaz Se você gosta de Arcade, se inscreva no canal Mano, cara Eu só gosto de me indigar aqui no vídeo Eu só gosto de me indigar Agora deixa eu comentar uma coisa Eu vou pular aqui Meu Deus Eu acho que eu escutei barulho Barulho? Barulho Sei lá, cara Escuta um barulho Só que eu não espero que seja ele Acho que não é ele, não Não Porque ele não faz barulho Deixa eu avisar uma coisa Ele está no labirinto E do labirinto Então ele fica perdido Ele não saiu do lugar Ah, tá, Fé Calma aí, então Eu posso sair um pouco da mansão dele? É que eu acho que eu vi uma cartola ali E uma mão nada agradável vindo pra cá Aonde você encontrou? Não vi não Cadê aquele chapéu dele? Ai, eu não sei, cara A cartola dele é... Eu vi Ah, por que você chamou ele? Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, o filho do noob Ai, o filho do noob Pula Sobe, sobe, escada Por que eu vou cantar? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é um giganário que aí Não é, parece que eu posso matar Não, é um susto mesmo Pronto, Gabi, não vai mais Ah, mas eu esqueci Ah, levou um susto Ah, jogou bem Olha ali, filho de papai Parado ali, pessoal Olha aqui Nossa, o psiqui tá andando já Oi? Nubis Beleza Beleza, não Beleza, não Ah, ele tá fazendo o que dizer Beleza, não Ele tá vendo Ah, não Opa, pessoal Relipudo Relipudo Ah, eu vou enganar Nossa, que arginal Ah, o que arginal Ele tá super descante, né Não, ele subiu todo o degrau Subiu e desistiu. Não dançam não! Ele amou na... E caiu! Subiu e caiu! Ele matou o Felipe! 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 Olé! Olé! Olé nele! Ele está vindo! Ele continua! Eu estou aqui não! 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 Ai, eu quase bati na parede! Ele está vindo! Não, porque eu não estou fazendo nada! Bati a cara na parede! Oi! Oi! Amigão é o Nubi! Amigão é o Nubi! Amigo da outra! 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 Ai, eu vou te ir para eles! Olé! Então... Então... O que você achou? O que você achou? Não! Vem aqui na porta! Vem! Vem aqui que eu vou te amassar no pau! Ai, meu Deus do céu! É brincadeira! Sai! 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 Sai viu do Nubi! 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 Nubi cartolisco! Ai, Nubi da cartola! Calma aí mano! Calma Nubi! Calma Nubi! Calma Nubi! Então, não! Não, não, não! Sai tuvoo! Ai, meu Deus do céu! Mas ele conseguiu me pegar Não tem jeito mesmo, hein Então, Fufinho Fufinho, tenta sair Ele enroscou na parte de cima da porta Pelo menos aqui Ele não me pega Eu despistei, né Despistei nada, ele tá nem me esperando na porta Não conseguiu despistar ele Ele continua indo Nossa, eu preciso muito fugir Ele tá muito perto Ele tá do ladinho, ele tá do ladinho Ai, ai, ai Ele saiu E agora ele não tá mais do ladinho Agora eu não sei onde ele tá Ele tá aqui fora E aí, você vem comigo? Tá, pessoal, acho que A barra tá limpa Sim, a gente conseguiu Então tirar ele do lado E não tá mais do ladinho Ah, tá, pode sentir ele ter sumido com o Slenderman Ele tá andando perto Desses lugares aqui, ó Acho que eu tô vendo, sim É? Aí, ele aí, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Calma aí, calma aí Oh, não Ah, não Ele voltou aí, tá voltando Ele tá andando parado pra mim Acho que lagou pra mim Ih, lagou? É Tá andando parado Acho que lagou pra mim Vai, cadê ele? Sim, lagou pra mim Então, vou ter que sair É o lag Aí, tá normal, né? Uhum Tá o meu lagou, então O meu tá andando parado Ah, tá Ai, que susto Tá andando parado pra mim Tá andando parado pra mim Tá andando parado pra mim